Música Estamos de volta com o LTV Notícias. Até março do ano que vem tem exportação de melão para a Europa. Essa é a época em que o maior produtor do continente europeu, a Espanha, para de produzir e dá espaço para a fruta brasileira. O melão de Mossoró já é conhecido na Europa e na América do Norte. Mas agora um novo mercado tem comprado nossa fruta, a Ásia. Assim que arrancam, eles colocam os melões na colhideira automática. Um por um são levados até o carroção. Como tudo é rápido, assim que cada carregamento se completa, é preciso mais tratores para encher as cargas. A movimentação aqui em tempo de safra é desse jeito. Chega um, enquanto o outro engata o carroção. Um ritmo que não para. Aqui em Icapuí, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, se produz o ano inteiro. Mas é de setembro a março que a fruta entra no calendário de exportações da Europa, América do Norte e agora também na Ásia. Esse é o cantaloupe americano. Apesar do nome fazer uma referência aos Estados Unidos, que esse ano também passou a comprar o melão aqui da região, o cantaloupe americano é o preferido agora dos consumidores de Dubai. Aqui com a gente, o Marcelo, que é o gerente das vendas. Explica para nós, então, é um novo mercado? Vai o que? Via marítima exportado esse melão para Dubai? Isso, hoje trabalhamos com Dubai via marítima com 27 dias de viagem. E é um mercado que vem cada vez mais crescendo. Começamos com ele há dois anos atrás e hoje já triplicamos os volumes. Então, junto com ele, vem crescendo o Canadá, vem crescendo os Estados Unidos. E essa safra já começamos a mandar as primeiras amostras para o Japão, onde a fruta brasileira já vem começando a ser apreciada. Agora, o público europeu é muito exigente. Já era um consumidor, principalmente a Holanda, a França, a Itália. E são consumidores muito ambientalmente corretos. E por isso eles exigem as certificações, seja do lado social e também ambiental. E por isso a gente conversa agora com o Alex, que aqui a empresa possui. Então, você para a coordenação da certificação do melão. Explica para a gente como é essa tua função, Alex. Existe um processo de certificação dentro da empresa, onde temos uma equipe responsável por implementar normas, procedimentos, protocolos dentro dos setores, dentro da empresa. Possuímos várias certificações. Elas vêm como uma maneira de outorgar garantia de processos, garantias de segurança alimentar, cumprimentos de requerimentos nacionais, internacionais. Existe um sistema de rachabilidade. Todos os consumidores têm acesso a esse sistema, tanto a partir da base de dados, de algumas normas, de alguns protocolos, a partir também do que eles verificam no código de rachabilidade na caixa da fruta. E como a gente viu aqui, a movimentação nesse período de safra, que não para, vai assim até o final do ano. São muitos trabalhadores temporários também, que vêm até aqui, sim, integrar para conseguir fazer essa colheita. Eu quero, volta a falar aqui com o Marcelo, da parte das vendas. Como é que vocês fazem para conseguir, então, escoar toda essa safra? Precisa o que? Transporte? Vocês têm que pensar na logística, até porque os consumidores estão espalhados agora, então, pelo mundo inteiro, praticamente? Isso. Hoje contamos com o setor de logística, onde nós temos a nossa própria logística interna, e contamos com mais de 40, com a frota de 40 carretas, 40 caminhões aqui para poder movimentar a fruta, dentro das 19 fazendas onde contamos. E também trabalhamos com as armadoras de navio, juntamente também com as companhias aéreas. A condição climática esse ano não é das melhores. Você sabe que a seca prejudica, e muito, a disponibilidade hídrica precisaria ser muito maior. Eu quero saber aqui como é que vocês fazem para conseguir, vai-se em busca de outras áreas alternativas. Essa fazenda, os lençóis freáticos ainda são ricos em água. Então, a tendência é que não só nós, como todos os produtores da região, tendam a migrar para novas áreas ricas em água. Então, já vamos saber do coordenador aqui da certificação, isso aí também é avaliado muitas vezes pelo consumidor, que não se gastou tanta água assim como se esperava para produzir esse melão. Isso conta pontos para nós, no mercado exterior? Evidente que sim, porque demonstra a corresponsabilidade, o compromisso da empresa no aspecto ambiental, na redução do gasto da água, e isso traz um forte impacto positivo. O melão desta fazenda e de outras 18 do grupo é aqui mesmo preparado para a venda e exportação. Primeiro passa por uma lavagem. Como a exigência dos mercados interno e externo é grande, se faz uma nova seleção, além daquela já feita no campo, para descartar mais frutas que não estão com boa aparência. E para a maior garantia da qualidade e do sabor, tem um setor próprio para a medição do teor de açúcar. Dentre os vários números que tem em uma caixa de melão tipo exportação, o mais importante é esse aqui, é o código de rastreamento. O que significa isso, Marcelos? Então, isso aqui, na verdade, é a identidade da fruta. Então, aqui, nesse ponto, eu sei todo o histórico que a fruta tem. Nesse caso, os dois primeiros números significam a semana, que é onde a fruta foi colhida. Quatro significa o dia da semana, sendo o primeiro dia domingo. 01, a fazenda, onde essa fruta foi colhida. 874, esses três números seriam a área onde essa fruta foi colhida. E o último número 1 seria o corte da fruta, onde essa rama foi colhida. E aqui nessa empresa, entre o campo e o setor de produção, o total são 9 mil funcionários. E o Cássio é um deles, ele é o apontador de produção? Ou mapeiro, como é mais conhecido o teu cargo aqui? É o mapeiro mais conhecido. Eu tomo de conta da produção do PEC. Identificando o que é mercado interno, exportação, a identificação dos patos, clientes, a variação. É com dedicação destes funcionários, investimento em tecnologia, pesquisas e respeito ao meio ambiente, que esta empresa consegue consolidar o nome no mercado. E o nosso melão também, é claro.